Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Samanta e vocês estão no Plantinhas da Sá. Sejam todos muito bem-vindos e para você que ainda não é inscrito, bora lá escrever? Vem fazer parte do Plantinhas da Sá. Meus amores, hoje eu estou com uma nova jardineira aqui atrás de mim, eu estava super ansiosa para estar fazendo esse vídeo junto com vocês, fazer esse lindo arranjo nessa jardineira que eu comprei recentemente, tem acho que nem 15 dias que eu comprei essa jardineira, eu comprei ela no cimento, ela é de cimento, comprei ela crua no cimento, então não tinha pintura nenhuma, eu fiz uma linda pintura nela, eu amei, ficou super alegre e eu espero que vocês gostem do vídeo, pois eu vou fazer com muito carinho esse arranjo, estava super ansiosa para mexer nessa jardineira. E se você está chegando agora aqui no Plantinhas da Sá, não conhecia, então aproveita e já fica com a gente aqui, se inscreve no canal, já deixa seu joinha para estar ajudando no desenvolvimento do Plantinhas da Sá. Todos muitos bem-vindos aqui. A minha meta agora é chegar nos 3 mil inscritos e eu conto com a ajuda de vocês, eu acho que eu estava quase 2,800, né? Alguma coisinha assim, quase, não estava 2,800, acho que faltava, estava 2,793, então falta 200 e pouquinho inscritos para me bater a meta de 3 mil inscritos. Então eu conto com a ajuda de vocês para estar ajudando o Plantinhas da Sá a crescer, comenta, compartilha, no WhatsApp da família, no grupo dos amigos que gostam de plantas, né? Isso ajuda muito o desenvolvimento do canal. Mas chega de enrolação, vamos lá mexer nas suculentas, né? Eu fiz algumas escolhas, tá? Como a Glauca, como o Sedobesum, como... só um minutinho aí... Sedobesum, como a McWay, né? Rubrutíquitos, entre outras suculentas, até já de variegada. Não garanto que vou colocar todos, porque a gente acha que uma jardineira é enorme que dá para caber tudo, às vezes não dá, a gente se empolga, né? Então eu fiz algumas escolhas de suculentas, se acabar não dando certo aqui, vai ficar algumas de fora, mas tudo bem. Queria colocar perle, né? Aqui dentro, mas eu não estou com muitas perles e eu quero fazer um outro arranjo que mais para frente vocês vão fazer, vão estar sabendo, vão fazer parte desse arranjo também, né? Mas vai ser um arranjo só de perles, né? Mas mais para frente a gente fala sobre isso, né? Em outros vídeos. Então eu fiz algumas escolhas de suculentas. Se vou colocar todas, não sei, mas elas estão aqui. Eu vou posicionar a câmera bem melhor para vocês estarem vendo a jardineira, para estar vendo eu fazendo o replante junto com ela. Já coloquei o substrato aqui dentro, tá? Já coloquei o substrato aqui dentro para estar adiantando um pouco o processo do replante, tá bom? Então eu vou dar uma pausinha na câmera, vou posicionar aqui e a gente já volta, tá bom? Antes de tudo, pessoal, olha que maravilhosa a jardineira que eu comprei, né? Eu comprei ela no cimento, essa tinta verde que está aqui é tinta óleo, né? É uma tinta que meu esposo pintou a bicicleta do meu menino, então foi aproveitamento dela, né? Está cheio de cinza aqui de carvão. E essas florzinhas aqui são aquelas tintas de PVA que falam, né? Se não estiver errada a pronúncia, né? Não me recordo muito bem. Foram sobras de tintas que eu fiz a terzanada aqui em casa. Então foi tudo aproveitado aqui, não comprei nada. Só comprei a tinta amarela, porque a minha amarela tinha acabado para fazer os miolinhos, né? É maravilhosa. O comprimento dela é 80 centímetros, acho que se eu não estiver errada de largura assim, como você dizia de largura, é uns 20 a 30 centímetros e a mesma coisa de profundidade. De 25 a 30 centímetros de profundidade e até mesmo de largura, não é certeza, mas é nessa faixa. De comprimento é certeza que é 80 centímetros, né? Aqui estão algumas suculentas escolhidas, tá vendo? Já de varia gata, a glauca, entre outras plantinhas. Conforme eu for pegando e fazendo a escolha, eu vou estar mostrando para vocês aqui. Gente, eu acredito que eu exagerei no carbão, né? Mas como tem um substrato... Deixa eu até derrubir esse coleta aqui. Mas como tem substrato aqui, ó, nessa bacia, só tem um substrato aqui mesmo, aqui dentro, né? Então eu vou tirar um pouquinho do carbão, vou retirar coisas que eu exagerei. Aqui, o meu substrato hoje vai ser apenas terrinha de... Comprada, né? Mas é uma terrinha simples, produzida em quintal mesmo, tá? Né? Que é terrinha de quintal, com palhas de sementeira, né? Palhas de semente. Só que aí com o carvão do meu fogão a lenha, ó. Se vocês olharem bem, tá? Então meu substrato é isso hoje, terra com carvão, viu gente? Não tem muita coisa hoje aqui não, tá? E aí eu vou estar tirando um pouquinho aqui, para não estar incomodando melhor, misturando melhor o substrato nas suculentas. Tem bastante terra aqui embaixo. É um vasinho até profundo, viu gente? Vou incomodar aqui. Aqui, eu só estou querendo pegar um adubinho para ajudar a dar força para as plantas. Até mesmo, eu escolhi até umas suculentas assim, gente, que estavam num... Como é que chama? Elas estavam num vazinho assim, que já está pedindo socorro. Você vê que a planta está começando a ficar estagnada, né? As plantas escolhidas, pessoal, são algumas suculentas que estavam já necessitando de um replante, de uma adubação, de uma troca de terra, tá? Então eu já escolhi mais ou menos essas, mas já está facilitando o meu replante. Tipo assim, além de eu fazer um lindo arranjo, dar uma nova casinha para algumas suculentas que estavam necessitando com urgência. Outras não estavam, mas umas já estavam pedindo socorro. Mas eu acredito que a maioria que já estava pedindo, né? E ontem mesmo, né? A glauca está muito bonita, mas tem uma ali que está pela misericórdia. Porém, ontem, quando eu fui dar uma analisada nas minhas plantas, eu percebi que algumas suculentas minhas estavam com colchonilhas, né? Então eu já fiz o tratamento dela, né? Passei SBP, matou tudo. Só que aí algumas ficaram manchadinhas, né? Porque está com resíduo ainda do produto. Mas aí depois eu vou fazer uma rega nelas e vai tirar bem o restante do SBP. A base d'água, né? Que eu passei. Mas isso a gente fala nos próximos vídeos. Eu só vou buscar agora o meu basacote aqui para estar ajudando. É um adubo de liberação lenta para estar com suculentas, né? Eu vou estar colocando ele aqui no substrato para estar mexendo para ficar até mais fácil. Porque eu não tenho que estar colocando depois, assim, no cantinho por cima da terra. Eu coloco lá no meio do substrato já. Pera aí. Aproveitei, voltei, pessoal. Aproveitei e peguei um café. Porque a mulher aqui não é de ferro também, não, né? Peguei um cafezinho para mim tomar, porque o corpinho pede socorro, né? E aí eu vou... Aqui, ó. O basacote, tá? Que eu vou estar utilizando. Não vem nesse vídeo, gente. Era o que eu tinha. Que eu comprei num negócio que vem... Ah, é... Esqueci como é que eles falam. Que eles... Eles vendem com porções assim, mas não vem na caixinha original, né? Mas olha isso aqui. Esse aqui é o basacote. Vou colocar esse tanto porque olha o tamanho da jardineira, viu, gente? Num vazio menor, lógico que você vai colocar bem menos, né? Então eu vou colocar o adubo aqui. Porque é uma jardineira bem comprida, né? Bem grande. Vou tirar até minha xícara de café daqui, senão eu só vou comer... Não vou nem tomar café. Eu vou mascar café de tanta terra. Deixa eu tirar alguns raízes aqui. Essa terra aqui foi aproveitada do meu pé de jabuticaba, porque a terra tava boa. E falando em pé de jabuticaba, gente... Ele tá bem, graças a Deus. Mas realmente, que nem uma inscrita... A Roseli, uma inscrita do canal, ela falou que o vaso ficou pequeno pra ela. E de fato ficou, viu, gente? A Roseli, realmente o vaso ficou pequeno. Mas nem eu contava com isso, que as raízes estavam tão grandes. Mas, por enquanto eu vou cuidando. Não vai perder o pé de jabuticaba. Eu tô cuidando, né? Eu tô fazendo regas, tudo bonitinho. Mas futuramente eu vou estar colocando num vaso maior, sim. E o motivo que eu não coloquei... Já não comprei um vaso tão grande. Por quê? E não coloquei até mesmo no chão, como eu falei pra Roseli. É que eu moro de aluguel, gente. E eu colocar um pé de jabuticaba desse no chão, não seria nenhum problema. Ah, se eu vou embora daqui, eu vou deixar o pé de jabuticaba. Tudo bem. Mas me dá dói eu plantar um pé de jabuticaba, né? Uma fruta tão gostosa direto no chão do que uma casa quer alugada. E eu saí e o próximo que morar na casa não gostar e acaba arrancando. Esse é o meu maior medo. Não é de deixar a planta pra trás. Eu poderia até deixar, mas o negócio é saber se vai cuidar, não é verdade? Então, é por isso que eu não coloquei direto no chão. E até mesmo não coloquei um vaso maior, porque eu não contava com isso. E sem contar que fica muito pesado pra mim, né? Aí eu tô vendo se eu compro um tambor de 200 litros pra cortar e colocar no meio, né? Pra colocar no meio... Pra cortar no meio... Aí eu tô pensando se eu compro um baldão daqueles 200 litros e colocar dentro, viu, gente? Cortar no meio ele, fazer aquilo com dois, né? Pra fazer o replante. Mas isso, enquanto isso eu tô cuidando, não tá morto nada, tô cuidando. Mas ali vai ser provisório aquele vazinho, né? A gente tem que dar uma condição melhor pra nossa planta. Eu vou... Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu vou pegar primeiramente essa Jade variegata. Ela está feinha, ela estava maravilhosa. Mas o que que aconteceu? Eu tinha uma outra Jade aqui no meio, tá? Era três. Mas uma amiga minha, amiga e cliente, ela queria uma dela e eu tava sem, não tava conseguindo encontrar. Então eu resolvi tirar da minha coleção, apenas uma pra ela. E eu sem tempo, eu só fui aguando e aqui foi ficando vazio. Então as raízes foram secando com mais facilidade, com mais rápido. E aí, em consequência, a planta já não está tão bonita. Mas eu vou estar tirando aqui, ó. Tá até solto, só um forrão mesmo. Vou tentar aproveitar aqui dentro. Então só... Gente, tá até seca, ó. Tá até seca a planta. Porque o substrato tá super seco. Ô, Jesus, calma aí. Eu vou terminar de reticar isso aqui assim. Acumodar ela aqui. Eu não vou mexer muito na saída dela, porque a minha mão não é muito boa com a Jade Varegata. Na minha mão elas desandam de verdade. Então eu vou acomodando ela aqui. Não sei se vai dar pra vocês ver tudo perfeitinho. Mas conforme, depois que eu finalizar tudo, eu vou mostrar detalhadamente pra vocês ela, tá? E pessoal, já que eu tô aqui falando com vocês, batendo papo, né? Enquanto eu faço o replante, eu abri uma página no Instagram, né? Abri o Instagram pra fazer só postagem das minhas plantas, né? Fazer uns vídeos pequenos, compartilhando com vocês a beleza. Então se vocês não conhecem, se você não segue o Plantinhas da Sala lá no Instagram, vai lá fazer parte da sua família também lá pelo Instagram. Dá uma força aí. Lindas plantas que eu faço de postagem lá. Aí é tudo assim, né, gente? Caminhão da latinha e faz parte, né? Porque da mesma forma que eu preciso trabalhar fazendo vídeo pra vocês, ele precisa ganhar o dele, né? Então é assim mesmo, tá? Eu só fiz um pequenozinho corte aí, senão eu daria direitos alterais por causa da musiquinha que ele coloca, tá bom? Bom, gente, eu não tenho certeza se eu vou colocar as duas já de Varegata, tá? Não tenho certeza. Por quê? É muita suculenta pra ajeitar aqui, né? Muita plantinha. Aí eu vou colocar uma outra aqui agora. Eu vou até ver qual que eu vou selecionar aqui. Eu tô querendo colocar uma Mickey Whey. Ó, a Mickey Whey também estava com coxonilha, tá? Eu passei o produtinho nela ontem, tá? Ó, tá bem sufocadinha aqui, tá feinha a coloração dela, mas eu vou tá molhando elas depois, né? Dando uma limpada boa, então eu vou ficar tudo tranquilinho, tudo certo, né? Deixa eu tirar ela daqui. Nossa, olha, cheio de raiz. Então como esse substrato é meu, eu não vou tá mexendo nele, tá? Só vou acomodar a plantinha aqui mesmo. Só ajeitar ela aqui assim, bem no cantinho. Vocês vão estar vendo mais pra frente no vídeo, tá, gente? Eu vou tá mostrando detalhadamente como é que ficou o replante na jardineira, tá? Eu não vou... Nesse vídeo mesmo, tá? Não vou deixar vocês sem ver não, porque ó, tá bem aqui no cantinho, tá? Vou acomodar ela bem bonitinha. Pra vocês estarem vendo. Ah, acho que ficou até melhor assim, né? Vou acomodando elas. Vou fazendo a rega. Você viu que com o meu substrato as raízes crescem bastante? Agora, gente, eu tô querendo colocar uma glauca. Porque eu não vou deixar tudo muito sufocado, porque senão daqui a pouco eu tenho que fazer replante de novo, mexer na jardineira de novo. E eu não quero isso não, eu não quero muito trabalho não. Esse cacto que está aqui é dolorido, viu? Eu não sei se é aquele cacto agulha, não sei. Mas é doloroso, que parece uma agulha mesmo, viu? Essa é minha glauca, tá precisando já de um vasinho novo, tá? Com mudinhas embaixo. Mas eu vou deixar aqui, tá? Eu não quero estar mexendo nela, então vou deixar ela bem bonitinha aqui mesmo, tá? Ai, já espetei o dedo de novo. Ô, Jesus! Essa suculenta tava aqui, que eu coloquei ela bem aqui, que ela tinha quebrado. Olha que coisa mais linda. Tinha quebrado, opa, ela tinha quebrado essa suculenta aqui. E eu fiquei com dó de ir acabar morrendo, eu passei por perto e já fiz o replante dela, né? Pra ela poder estar em resenção. Enfim, aqui, já tá emitindo raiz, gente. Olha como que pode isso aqui. Coisa mais lindinha, né? Deixa eu mostrar pra vocês melhor. Já tá começando a emitir raiz, tá vendo? Vou colocar ela aqui no cantinho, não sei se eu vou colocar ela aqui junto. Eu só vou puxar aqui o substrato. Ó, esse substrato aqui também é meu. Olha, muitas raízes. Tem até uma mantinha aqui, de TNT. E aí, eu vou tentar tirar esse cacto primeiro aqui, porque eu não quero ele nesse arranjo. Porque ele machucado, ó, tem que tirar até um espinho aqui junto, isso ele corta. Tirei um pouquinho do substrato, gente. Que tava, do turrão, que tava aqui na glauca. Então, ia ficar muito sufocado, né? Eu não sei se eu corto ela, tá? Tá muito caneluda. Mas eu acho que eu vou deixar ela assim mesmo, gente. Vou acomodar ela bem aqui, assim. Acho que vai ficar linda, maravilhosa. Vou colocar nesse outro canto aqui. Acho que é até melhor colocar no outro cantinho. Minha lindíssima glauca. E ela tava com bastante carvão também, substrato com ela, gente. Bastante mesmo. Vou já tirar essa folha feia. É normal, viu, gente? Folhas amarelarem, amarelarem. Ó, meu Deus. É super normal, gente. Folhas secas e suculentas, tá? Embaixo, lógico, se elas começar a secar tudo de uma vez, tá com algum probleminha. Mas fora isso, é normal. Toda planta tem que cair as folhas velhas pra elas serem folhas novas, tá? Super normal. Vou completar esse lado aqui também. Assim. Deixa eu ver. Isso aqui é o quê? Isso aqui é esterco de gato. Porque eu não misturei direito. Ah, é bem lembrado, gente. Nesse substrato aqui, tem alguns pontinhos de esterco de gato, tá? Não tanto. Eu nem falei antes porque eu tinha esquecido. Mas também não significa muito não que tem aqui. Porque tem bem pouquinho mesmo. Foi uma sobra que eu tinha, né? Deixa eu tirar daqui assim. Pronto. Bom, a Glauco está aqui, a Jade que está aqui e a Mickey Way está aqui. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa maravilhosa Fantome. Olha que linda que está a Fantome, gente. Perfeita, né? Muito linda, ó. Delicadeza. Está no pote 11, tá? Já vou tirar algumas folhinhas que estão secas aqui embaixo dela. Essa é a hora, né? De fazer uma limpeza. Eu vou colocar bem aqui. Só acomodar ela bem aqui, assim. Então, vamos lá. Pessoal, já acomodei a Fantôme aqui, tá? Então é a Jade, a Mickey Way, a Fantôme A Glauquinha que está aqui atrás E agora, nos espacinhos vazios, eu já vou ajeitando alguns rubrutíquitos, tá? Eu só quebrei o rubrutíquitos, é muito difícil de apodrecer assim Então eu só quebrei uns galhinhos e vou acomodando aqui, tá? Peguei algumas galhadinhas Eu acho que essas suculentas, os fédulos, os rubrutíquitos, né? Até o Francescobaldi, algumas plantas, eu acho super bacana Que elas preenchem bem o espaço, né? Deixa até mais alegre o arranjo, a corzinha delas, né? Meus amores, eu acho que eu vou colocar a outra Jade aqui em cima Eu acho que vai ficar super bacana Peraí Vou deixar ela bem aqui assim Acho que vai ficar super bonita Esse aqui está um pouquinho sujo Porque eu deixei ele em um cantinho e pegou grama Gente, agora eu vou trabalhar com o obeso, tá? Tem até uma mudinha de querência aqui junto A mudinha de querência está bem aqui Que bonitinha Só vou acomodar ela bem aqui assim Não vou colocar tudo, tá? Esse outro arranjinho está com a mudinha bem pequenininha Vou cortar elas E vou pôr no pote 6 Aqui assim Vou ajeitando Eu acho que vai ficar super lindo, gente E eu acho que vou pegar algumas mudinhas de outras suculentas Para estar dando uma preenchida assim Para não ficar tão vazio Mas não vou carregar muito Para não estar sufocando o vaso E aí futuramente eu já tenho que fazer outro replante, né? Senão aí não compensou nada Tentei aqui mexido nela Essa aqui é uma titubans, tá? Eu vou acomodar ela aqui também Só não sei aonde, mas eu vou Eu estou bagunçando tudo aqui, gente Eu sou terrível na bagunça Tem umas mudinhas bem pequeninas Vou tirar elas Foram de folhas Eu vou só acomodar ela bem aqui assim Bem assim Eu vou passar na rua para ver a gente A gente dá uma vergonha Mas está tudo certo Aqui assim Bem bonitinha E agora Tem uma outra ali Que eu vou Ah, acho que vou colocar bem aqui Olha que lindo esse aqui Esqueci o nome desse, gente Mas eu vou colocar ele aqui junto, tá? Vou acomodar ele aqui em cima Não sei exatamente Aqui Então não vai ter como deixar Não tinha como fazer o vídeo bem onde ela vai ficar Agora, gente Eu vou colocar essa outra aqui Que está bem fininha, viu, gente? Misericórdia Está horrível Mas é ela Esqueci o nome dela também Esqueci não Essa aqui eu não sei o nome dela, gente Eu não sei se é o sé do crepúsculo Tenho minhas dúvidas Mas está aqui Ela estava tendo ataque de coxonilhas também Né? Alguns funguinhos Mas estou tratando Estou cuidando E vou acomodar ela aqui Só raízes Algumas funguinhas pequenas A gente acaba perdendo Vou tentar salvar Mas aí outras já não dá Tenho até o outro Um outro suculento Que está aqui junto, gente É muita planta, né? Algumas eu vou retirar daqui Que está feia Que aí eu aproveito Põe um pote 6 Essas coisinhas assim, né? Funcinhas pequenas Isso Ai, gente Que luxo que vai ficar Isso aqui Meu Deus Ai, eu fico super feliz Porque eu não vou ver o resultado Esse resultado não está ruim Não, tá bom Tem até casca Palha de arroz Carbonizada Gente do céu Que espetáculo Está ficando um chuchuzinho Meus amores Fico muito feliz Nossa Como sempre Quebrando folhinhas Nossa, amor Nossa senhora É Vou colocando aqui Esse extrato Completando Tem uma outra glauca ali Mas eu não sei Se eu devo colocar ela Sei lá Vou acomodando Acho que aquela outra glauca ali Vou tirar ela Não vou colocar ela aqui, não Gente Ah, meu Deus Como que está ficando maravilhoso Como que Deus é maravilhoso Eu fico super Nossa Encantada Tem uma outra suculenta Que está aqui Essa piti-tiquinha aqui Vou colocar ela também Em algum cantinho Sabe Vou tentar ela Quase que pendente Vou ajeitar ela Nessa pequenina aqui Vou acomodar ela também No substrato Não sei se eu coloco Acho que vou colocar juntamente Junto com esse Vou aproveitar Esse que estava junto No vasinho Vou colocar Esse aqui é o Esse aqui é o Adolfo Tá, gente Nos balneireando O Adolfo, né, gente Assim Muito lindo esse também Eu vou tentar Eu quero misturar um pouco As cores, sabe Para dar mais corzinho Aqui está legal Eu acho que vou colocar ele bem Aqui também Porque Algumas plantas são mais pendentes Então eu coloco mais na lateral Gente Vai ficando assim Porque por mais que eu estou fazendo Mais a frente aqui Mas tem o outro lado também, né, gente Como ele vai ficar meio que Tipo, pegando o sol Dois lados do quintal Então eu tenho que fazer duas frentes, né Aí para o lado que ele fizer E ele vai Assim Eu vou colocar Essa piti-tica bem aqui Bastante terra São várias mudas que estão aqui Porque teve uma vez que quebrou, gente Quebrou e eu só fui Deitando ali E ela foi se ajeitando Essa eu vou colocar bem aqui Ó, só para mostrar antes para vocês Foi uma planta que quebrou Ó, ela tinha quebrado Galinha só Deitei ela Deixe no substrato mesmo assim E ela se enraizou novamente Está vendo? Você está vendo que está bem Aqui assim, está quebrado, né Então ela se recuperou Se enraizou sozinha Só acomodei no vaso Assim, não cheguei a enterrar Enterrar não, viu, gente Vou ajeitando ela aqui assim Aí depois eu vou colocar no lugar Vou aguar bastante ela Vou dar bastante agulha Para acomodar ela Para limpar, né Ajuda a limpar A sujeira que eu fiz Ficar de terra Cai em cima das rosetas Ó, a outra aqui estava quebrada também Deixa eu tirar aqui, cuidado Acabei de quebrar de novo Tirar as cunhas velhas Aí eu vou agitando E vai ficando tudo muito lindo Maravilhoso, né Tem até folhinha aqui no meio perdida Vou deixar acomodada aqui Que elas crescem Esse aqui Eu estou querendo colocar bem aqui Isso, exatamente aqui Essa daqui Eu vou pôr aqui desse lado Atrás da Jade variegata Assim Completo com substrato Pronto E com outra Essa aqui Eu acho que eu vou colocar Aqui do outro lado também E assim Olha, essa aqui está quebrada, ó Está vendo? Quebrou E estava começando a emitir raízes Então eu só vou acomodar ela aqui dentro E ela que se vire E ela vai se virar Ela vai enraizar Ela estava soltando raiz por cima Quem dirá? Uma terrinha dessa, né? Então agora eu só vou Ver mais algum outro rubrutíquio Para melhorar a cor que está aqui, né? Acho que não sei se eu tiro o que está aqui Mas eu vou ver outro aqui Peraí Pessoal, eu voltei aqui, né? E eu peguei esse daqui Peguei do bronze também, tá? Olha que coisa mais linda Peguei do bronze também E eu peguei umas duas pequeninas Do rubrutíquio Porque eu peguei por pegar Porque eu já tenho bastante aqui Mas vamos ver, né? Não está com raiz nada Só quebrei lá no meio das minhas plantas Porque eu só fui quebrando E pegando assim mesmo Eu só vou enterrar aqui no substrato mesmo Eu vou acomodar aqui Eu acho que é super lindo Assim Eu gosto de colorir bem O arranjo Deixa eu ver um pouquinho Bem assim Assim Pronto Os rubrutíquios Vamos colocar ele junto aqui também Aproveitar ele Esse aqui está bem verdinho Porque eu estava pegando um sombreado nele Então não sei se eu estava pegando demais Né? Vou colocar esse outro aqui assim Gente Eu acho que é isso, né? Não vou colocar mais não Porque senão já vai ficar super apertado Já coloquei bastante, né? Já coloquei mais do que eu devia Porque eu dei uma exageradinha, né? Não precisava colocar tudo isso aqui assim Mas eu coloquei, né? Porque a gente é meio exagerada Porque como eu falei pra vocês Elas tem que crescer, né? Elas tem que se desenvolver E aí se você coloca muito Elas crescem e se desenvolvem Quando pensa que não Você tem que mexer no arranjo de novo, né? Aí não valeu a pena Você ter feito tudo isso Meus amores É assim que ficou O arranjo de suculentas Olha como ficou lindinho Maravilhoso Detalhadamente pra vocês estarem vendo E aí depois eu vou fazer uma rega, né? Nela Olha que coisa mais linda que ficou Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixe seu joinha Comenta e compartilha com os amigos Pra ajudar no desenvolvimento do canal O seu joinha é muito importante Aqui pro Plantinhas da Sá Coisa mais linda, ó Fiquem todos com Deus, meus amores Beijos e tchau, tchau da Sá Tchau 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 Tchau